Muito bem, dessa vez nós iremos conversar com um dos candidatos eleitos no ano de 2020, né? Candidato do PROS, Antônio Rodrigues ou Antônio do Sindicato, como queira, aqui para falar da sua trajetória na campanha, como é que foi e seus agradecimentos. Olha, Pavão, eu quero aqui agradecer a cada pessoa da minha equipe que se esforçou para levar a minha mensagem, agradecer a cada pessoa que me recebeu na sua residência com muito amor, com muito carinho. Agradeço de coração a essas pessoas que acreditaram no meu projeto, que acreditaram no Antônio Rodrigues. Então eu só tenho a agradecer e falo que tudo aquilo que foi falado estarei lá a partir do dia 1º para realmente defender aquilo que eu tinha colocado em proposta na campanha, Pavão. Você teve quantos votos, né? E o pensamento de Antônio Rodrigues para esses quatro anos? Olha, Pavão, eu tive 354 votos, né? E o meu pensamento é que toda arrecadação ela seja distribuída para a população em forma de benefício, né? Como eu falei na campanha, nosso município é um município estruturado, município que tem uma arrecadação mega milionária. Então, por que não levar o benefício até o cidadão sapézalense? Tchau. 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 Tchau.